Fala ai galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo The Evil Within 2 O troféu do vídeo é o Memórias Melancólicas O resumo desse troféu é o seguinte, você tem que relembrar a cada momento do seu passado durante o capítulo 12 Então em algum momento do capítulo 12 você vai acordar na casa do Sebastian E você vai ter que procurar 3 objetos que fazem ele relembrar o passado dele Então o vídeo tem ai onde estão os 3 objetos, beleza? E assim que você achar o terceiro, o troféu é desbloqueado Beleza galera? Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo vídeo ai, valeu, fui Eu mergulhei demais no trabalho Se eu pudesse recuperar um pouco dessa época Eu passaria com elas Lê Lê Maira Que mulher incrível Ela realmente conseguia fazer tudo. Não foi à toa que ela conseguiu...